Vamos lá. O que eu sei é que o Robert Renan pode voltar pra ficar um ano lá, certo? Vessone, Souza e Veloso. O que eu sei é que esse menino vai, o lateral esquerdo vai... O Hugo do Goiás. O Hugo, lateral esquerdo do... Goiás. Do Goiás, né? O que eu sei é que o Corinthians quer contratar o Júnior Santos, do Botafogo, isso eu sei, né? O que eu sei é que o Michelzinho, que joga na Arábia Saudita... O Michel, ele quer de tudo voltar de lá e quer jogar no Corinthians. Isso é informação minha, viu? Informação dos donos da bola, da Bandeirantes, entendeu? Isso é o mais importante, Cascão. E não é o Corinthians que quer o Michel. É o Michel que quer sair de lá e vir jogar no Corinthians. É o que eu sei, o amigo meu que é amigo dele. Agora, eu não sei como é que vai ser a situação dele lá, porque ele não quer ficar mais lá. E ele quer vir pro Corinthians mesmo. E você sabe disso. Você sabe disso. Porque o seu amigo falou pra você e o meu outro amigo falou também. Agora, se isso vai acontecer, eu não sei.